Para o final do show temos um quadro que fazemos ou vamos passar a fazer que na sessão passada viu que vamos sentar aqui nós e os convidados vamos falar sobre um tema e na sessão passada falamos sobre prostituição e algumas pessoas acharam o tema pesado o tema para hoje é suicídio e vamos começar bem, para começar eu gostaria de dizer que eu não sabia muita coisa sobre suicídio fui procurar definição e a definição da internet diz que suicídio é o ato voluntário de matar a si mesmo ou de tentar matar a si mesmo voluntário? para que? quem já tentou se matar involuntariamente? eu nunca vi alguém meter uma barba na cabeça porra vou carrega essa minha barba vou manipular, mas não quero se matar não quero se matar nunca vou meter essa corda aqui vou pôr no meu pescoço vou picar o banco, mas não quero se matar todo suicídio é voluntário agora que falas nisso, não suicídio involuntário quando nomearam o João Lourenço foi empelar foi suicídio involuntário de quem? do empelar eu sou da opinião que quem comete suicídio devia ser ressuscitado e morto a porrada acho uma atitude muito burra se matar bem quem é da Lunda? a sério meu? não anda meu? essa cena há muita notícia que faz referência ao tema na maioria das vezes quando a situação desses casos é mais na província da Lunda apanhou uma pedra então vamos controlar minha irmã daí não, mas na Lunda tem muitos desses casos não sei apanhou uma pedra não, eu só estava falando para não ter mais atenção com a nossa irmã aí da Lunda que está em todos os shows tem o medo de perder uma fã mas a palavra suicídio está meio pesado é para falar suicídio depois estou lá do essência da escola vou só falar se bondar, né? se bondar vocês viram a propósito ainda do Zeno não tem nada a ver com suicídio mas é importante vocês saibam que ele não é tóxico ou dependente a propósito do Zeno essa situação veio porque a XZ está com medo que o matem na prisão e depois aleguem suicídio ora bem vamos lá tentar analisar um bocado essa brincadeira a XZ quando diz isso quer dizer que no tempo do pai dela faziam isso? ninguém fala assim conhecimento de causa é eu tinha um ponto de interrogação não afirmei nada se bem que ela já tem a fama de falar não, mas é só ela pronto, deixa lá primeiro primeiro tem essa questão e depois em condições normais se tu te drogas por que eu vou usar o facto de tu te drogas para te matar e dizer que é suicídio tu és drogado você não precisa te suicidar mais brada esse deve ser o suicídio involuntário quando você vai matar as pobres ok ok os gordos não, como é que é um suicídio involuntário ok ok vai comendo hambúrguer hambúrguer olha, outro suicídio involuntário foi o do fundo se pensarmos assim porque tu já sabias que alguém ia foder aquela merda só mandaste o teu filho para make sure que ia ser mesmo o teu filho ia ser de família está a ver porque aquela merda mesmo ia ter que dar merda né não sei não sei se vocês sabem o fundo eu sei que vocês não sabem o que é o fundo porque ninguém sabe o que é o fundo essa é aquela não é inteligente essa é a mesma ignorância nós não sabemos nunca vimos mas tem a informação de que assim que o Zeno entrou na cadeia porque as pessoas estão chateadas com ele e ele virou Snyder finalmente descobriram onde é que era o fundo no fundo do fundo é aquela escena é aquela questão que eu faço o que é da Willa não tem linha da província da Willa não mas eu vejo muita gente aqui que são potenciais suicidas está claro aqui para mim um deles é o Ladilson ele é bêbado e não tem futuro mas hoje descobri por exemplo que ele não bebeu agora o meu maior medo afinal é quando ele não bebe está a ver eu acho que ele pode morrer pelo facto de não beber mas as pessoas quando se vão suicidar elas dão sinais muita gente não sabe e esse é um assunto sério olha eles vão falar muitas coisas para rir eu vou falar sim as coisas boas sérias porque nem todo o tempo também é para rir mas não você está a cagar a rir não concentra-te foco alguma coisa a sair em ti você está no parto caramba é trabalho de parto não mas Orlando sem cortar eu já fiz uma boboe sério a rir uma pessoa reprovou eu fui reclamar e a professora me reprovou mas tem graças que ele cortas alguém e dizes que é sem cortar tu já cortaste não é? a ideia as pessoas quando estão para matar-se ou seja para se tirar a vida elas dão muitos sinais e nós precisamos dar conta há expressões por exemplo do tipo a vida não faz muito sentido por exemplo não sei o que estou aqui a fazer quando assumi o poder eu já encontrei a pobreza há sinais que eles vão dando você está louco essa aqui vai se matar eu também cometi muitos erros não mas o Orlando está preocupado comigo por um bebê quem gosta do bebê não quer se matar quem quer se matar quem não bebe mas normalmente ele faz suicidas é muito as pessoas tem problema de depressão não sei se vocês sabiam bipolaridade e eu ia ficar pensando nisso tu arrasca num tema assim televisivo todo o idomino tema eu nada não mas eu queria falar o maestro para te explicar e mais quem não entendeu bipolaridade é uma pessoa tipo bipolar não 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 é titica não dá falar da titica não dá falar da titica estou a falar mesmo uma pessoa que agora está mal está a falar de quem? do Regi Regi? não não estou a falar só em bipolar está aqui bem feliz depois do nada está mal uma pessoa com dupla personalidade melhor uma pessoa dupla e eu fiquei a pensar imagina uma pessoa dupla que é suicida outra pensar é tipo às vezes às vezes ele é muito depressivo e quer se matar acha que o mundo não faz sentido mas depois ele entra e fala porra vou te ir lá porra a vida é boa foda-se e se ele se matar ele matou o outro que também curte ou seja é suicídio e homicídio não mas particularmente para homens um gajo que conhece bebedeira punheta não pode pensar em suicidar como mental não faz isso mas há um detalhe que estou aqui a perceber é assim eu pessoalmente não gosto você é muito sério eu não gosto quando sou em palco eu tenho o grande defeito de controlar também a reação das pessoas vocês estão todos a olhar para nós óbvio mas eu daqui consigo ver todo mundo nós daqui conseguimos ver tem aqui uma pessoa não riu mesmo está entendendo? não está mesmo a rir essa moça aqui ela não está mesmo para isso está vendo? ela não está mesmo para isso eu acho que ela e o homem tipo combinamos desafio hoje é vamos ir no show ninguém vai rir vamos ver quem rir primeiro perdeu moça ela está a ganhar está a ganhar acho que quem rir primeiro fala valor ela está a levar sério mesmo isso ela está dura bem dura quem rir primeiro fala valor agora o desafio da América hoje ele vai fazer rir quem ele vai fazer rir ganhou vai levar o cachê todo sozinho quando eu falasse ele faz umas coisas aqui do lado para dividir ele ficou na porta vai entrar salvo essa noite olha há um rapaz há um rapaz que foi meu aluno acho que vocês já terão ouvido um jovem no bairro Prenda que jogou-se de uma antena da Unitel foi meu aluno foi meu aluno mas não é um grande professor ele foi meu aluno o que aconteceu foi que o pai dele era abastado e pagava tudo no colégio era um dos miúdos que tinha mais dinheiro mas de repente o pai morre a mãe não trabalhava e tal com a coisa parecida entrou-se em depressão só sei que depois foi expulso do colégio no ano seguinte lá estava eu a andar e encontrei-me com ele mas ele estava quer dizer o professor nunca mais eu ia para o sítio mas a forma como ele falava comigo eu dei conta que alguém precisava da minha presença estás a ver? epá fiquei com ele ele contava muito coisas professor na vida epá longe de mim que ele não estava a processar isso de matar-se e tudo mais já precisava de ajuda e tudo mais epá eu só sei que eram 19 horas o momento que nos encontramos 23 anos nós estávamos juntos e por ali fora não é sério até voltei em casa a camisinha já tinha usado e tudo dia seguinte se matou eu disse não ele queria conselho e cara essa lida é coisa errada agora ele falou tudo vamos prestar atenção aos nossos próximos estamos aqui a brincar com um assunto mas é um assunto muito sério como ele disse dá sinais e tal por vezes precisa de atenção e quer mas ele disse do jovem que se atirou e eu pensei já imaginei eu gosto tentativa de suicídio falhada tenta se matar falha se dá tiro só entra em coma gosto é por isso se está a pensar em se matar faça bem feito deixa os conselhos lá em casa se está a pensar se matar não falha vou te rir tem que ter reforço mesmo planifica bem eu acho que eu também e calma sou mestre não queremos te cortar cortando foi de propósito a culpa é tua que por vezes eu vi uma suicida pegou foi no restaurante almoçou saiu daí se atirou do prédio se vai se matar almoçou para quê gastar comida para morrer eu pensava tenho que chegar na outra vida repleto ainda acordo na Etiópia mas pronto falei se você vai se matar faça bem feito tem alguém que fez bem feito mas feio e mal feito ao mesmo tempo por quê teve sucesso ao se matar meu vizinho encontrou a esposa com outro gajo o gajo é militar no nervosismo puxou um tiro na mão um tiro no outro gajo e ele só ele que morreu e eu fiquei tipo e a mão agora e vive com outro gajo no cubico ele lhe encontrou e se existe vida após a morte essa outra dimensão não sei o que eu imagino como é que esse gajo chegou ele chega porque pô a primeira eu te dou nos dois como eu cheguei primeiro ainda está a espera até hoje não mas eu estava a tentar dizer que nós tivemos o Boé de Madés que roubaram o país não mas ninguém disse que o Zé não é tóxico não é tóxico mas temos o Boé de Madés que roubaram o país e agora alguns estão a entrar na cadeia um dos que entrou foi o ex-ministro dos transportes Augusto Tomás e que para os mais próximos porque eu já disse que eu sou importante Gugu agora imaginem se não ia dar vontade de suicidar o Gugu entra na cadeia e aquilo é tipo há um ritual quando vocês entram na cadeia os presos antigos olham para as boas novas que são os novos os novos os novos prisioneiros e então estavam assim a ver o Norberto estava em casa o Zé ainda não era Zenaida ainda era filho do presidente não dá pra coisa sobrou quem? o Gugu e então os presos daqui estavam a perguntar como é o Gugu? e o boss dos presos antigos diz no Gugu Gugu vira e depois lá atrás dizem como é o Gugu? e ele ah Gugu dá Gugu dá dá Gugu dá dá portanto eventualmente ele poderia depois de levar com eles eles porque é tipo uma fila de uma deias que estão lá boete de tempo e que entretanto não tinham taxa de circulação e não tinham carro e não tinham estradas e não tinham cenas e estão a arrebentar com o rabo do nosso ex-ministro agora e vocês estão a rir olha eu sinto durante muito tempo eu sentia medo de fantasma eu acho que vocês todos também sentem medo de fantasma não mas isto não que isso não não dá pra falar à frente dele a gente tem medo de mim que conhecem o Richa não é? ou o Angosate é outro fantasma não vocês não são feios definitivamente vocês não são feios vocês não são fantasmas mas eu sentia medo de fantasma mas há um fantasma que eu não sentia medo dele definitivamente não 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 vou te sentir medo nós temos um ministro ministro das relações exteriores falecido ministro das relações exteriores que se mandou lá do prédio do hotel meridiano você não se lembra isso foi há qualquer coisa como 12 anos atrás ou o que? ah mas se lixar vocês não se investigam é para que vocês não raiva não tem informação fica complicado sem informação fica muito difícil estás a ver? depois dizem que é falta de escola eu vejo olha há um número que um dia fiz eu falei que o povo angolano é desgraçado uma moça já ah ah não desgraçado desgraçado é uma pessoa sem graça é vez para rir você tem que ter informação mas pronto eu vou falar ele se mandou lá do prédio lá de cima para baixo ninguém ele mandou se matar porra então se ele se matou ele tem que ir parar ou no paraíso ou no inferno está me a parecer como fantasma eu disse não não dos outros eu sinto eles têm razão e você não não ah não eu agora sou da relação exterior porra não me lixo sou ministro fogo e aí qualquer um de nós qualquer ser humano pode pode um dia acabar tendo pensamentos suicidas porque o cérebro humano produz alguns líquidos muito importantes que na ausência de um deles automaticamente você começa a perder a vontade de viver isso era importante saber é uma informação que estou a passar esse líquido chama-se endorfina quando tu tens a diminuição da endorfina acabou tu vais começar a ter coisa baixa e tudo mais e é muito fácil dar conta quando é que alguém está assim aí para baixo ele tem pouca energia não é o mambo dele não levanta estou a falar o que o mambo e é uma das formas de também aumentar a endorfina é exercício físico ir às shows de humor rir rir faz muito bem eu peço uma salva de palmas para vocês viram rir rir faz muito bem Orlando a moça não bateu palma fica aí tá chato fica aí com tanta gente vamos somar em rir lá ladilson já não tem escasher e aí a outra coisa também é surpresa ok outra coisa também é surpresa quando te fazem surpresa automaticamente também aumenta a endorfina isso é ciência mesmo e eu aqui onde eu descobri o porquê que dificilmente nós vemos vai lá os nossos políticos aqui angolantes agora não um bom tempo atrás era difícil olha vocês já ouviram de um político que se matou tirando este que eu falei não já ouvi vários que nos mataram que nos mataram tem vários não estou falando é um suicídio tipo de repente acordou disse já não estou a aguentar mais para a governação esse ministro ministério que me deram está demais como é que eu vou ser responsável da AGT não eu não estou farto é muito documento nada é mentira porquê porque tinha surpresa toda hora olha está aqui mais um bilhão oh que bom está aqui mais um colhão oh que bom quem é de Benguela aqui? não é simples tem boi de mosca em Benguela o mestre está sempre a perguntar quem é das províncias porque ele tipo ouviu lá no Ministério da Educação que vou lhe transferir e está já fazer trabalho de campo está já vendo que ele vai atacar mas o agora eu não vou perguntar o províncio eu vou perguntar o seguinte quem é da banda aqui da banda como é que da banda é que eu diria o coisa né o ACPA2 é da SEMBA quem é da SEMBA quem é da SEMBA ninguém aquele casal de lésbicas aí quando o Tiago explicou a cena do Gugu Gugu vira Gugu vira não sei o que isso está acontecendo lá no São Paulo acho que o coronel tem boi de inveja do ZEM não ouviste que ele enviou uma carta para a procuradoria pedir para trocar o que é com o irmão o amor de irmão existe vamos muito mormão ele está preso para o que ele trocar ele sai só eu vou entrar mas todo mundo sabe na verdade o que ele quer ele já ouviu o que fazem na cadeia mas esse não é o assunto estamos a falar de suicídio suicídio refilar com mãe também suicídio depois mãe do casenga ou com namorada ou com namorada com dama vocês têm noção vocês têm noção vocês e isso é para as mulheres vocês têm noção que vocês são as maiores responsáveis do mundo do modo geral como vocês sabem vocês são as maiores responsáveis desta porra toda só para vocês terem noção se existe pessoas nesta sala é graças às mulheres não é? não graças a Deus não sei mas não se Deus fosse mulher senhora não estaremos aqui mas vocês têm da mesma forma que vocês conseguem nos parir logo a seguir vocês trabalham para nos matar e é o suicídio percebem? essa é a parada como é que vocês conseguem dar vida e querer tirar a vida logo a seguir é só darem uma dica básica pipito bem pequeno mataram uma dica involuntariamente involuntariamente mas também olha há uma outra situação que eu acho que também é um autêntico suicídio né olha por exemplo aconteceu comigo quando eu tinha quando eu estudava a sétima classe eu por acaso eu sempre fui inteligente continuo a ser e penso que continuarei a ser e chateou-me aqui há pouco tempo quando alguém disse que era eu já fazia piadas políticas há um bom tempo lá atrás vocês ouviram né há muito tempo um porcaria qualquer e falar umas coisas que nem vai sentir já já isso é mesmo assim não é o país que temos já já pronto o que vai acontecer eu sou também religioso eu sou religioso né cristão e tal mas eu descobri um grande suicídio sabe qual é é você não estudar e ir confiante no meu senhor que a prova vai me correr bem eu orei meu e eu assim a orar antes de começar a prova quando a brisa a professora estava aqui disse não vai dar certo e outros suicídios também sabem qual é é olha agora estão a surgir muitos humoristas estão a surgir muitos humoristas é bom é bom porque tem que haver quantidade para que haja qualidade eu gosto quando vejo porcaria eu sou bem cruel é assim eu quando vejo um gajo podre podre não lhe aconselho vai 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 tá bom tá bom mas uma das coisas que eu acho um autêntico suicídio é você subir subir no palco né achar que tem boeta é piada não que vai rir o pessoal tudo bom e no fundo não dá certo para quem está ali e sonha estar aqui é bom que esteja bem seguro do que vai fazer é uma dica que dou porque senão eu vou assim rapidamente contar as fases do teu suicídio né e a tu primeiro quando tu contas uma cena e o pessoal não ri e a tu insistes ainda numa segunda se aquela segunda o pessoal não rir a terceira você já entra em desespero e nessa altura o conselho que eu dou é que é sai sai porque se você não sair agora vais entrar numa cena sabe de que de explicar a piada vocês não entenderam a parte que dá graça é quando ele pula e tu pode encontrar uns gajos assim bem estúpidos tipo oh oh era piada era para rir vamos lá rir um, dois, três ha 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 é suicídio mano só vais contar uma piada é melhor estar bem preparado porque senão não vai dar certo muito bem senhoras e senhores e assim chegamos ao fim infelizmente eu gosto quando acabou e alguém oh fala assim oh oh deixa só vai parecer tipo tacuiar tá vendo oh tá gravado depois da edição vamos cortar fica já um frustrado levanta e tira o vidão no chão maestro estamos a gravar isso vai ser editado vamos repetir a cena vamos ditar água acabamos sem fazer o que o maestro falou não, calma faz o que o maestro falou calma, calma essa tua pressa de taracu o Orlando tem coisas para falar não se espera o Orlando vai dar dois show aqui porque o primeiro não funciona não, a questão aqui tem a ver só para finalizar e já não tem nada a ver com o suicídio não, mas Tiago por que você tem que finalizar só para você ver o mulato aqui do meu lado não, mas era importante deixar do meu lado esse que ser chefe em todos os sítios aqui estamos no show deixa esse mar do meu lado se você tem que finalizar não, mas também aproveitar não, mas você fez assim só para finalizar quer dizer não, não dá não, e também não e até tocaste num aspecto muito bom e tem que ser oportunista você é meu chefe era só para deixar isso claro ah, já agora eu também não sou rico pareço mas também não sou já que estamos a esclarecer tudo o que você falou durante o show sim, sou bêbado e sim ele é inteligente mas todo feio tem que se tem que apostar em algo mas era só para dizer espera aí para corrigir só mais uma Tiago já está terminando o show não, mas para deixar bem claro se é para corrigir tudo o Zeno não é tóxico e para corrigir tudo e para corrigir tudo mestre quem é de Malás vamos estar aqui novamente dia 19 às 18 horas oi do pato vem com o pato temos quarto de ban aí mata já próximo depois de se entrar senhoras e senhores muito obrigado até o dia 19 ou terça-feira no meu show pobre obrigada minha camada é aquela né obrigada ok, obrigada lá disso eu não bebeu água na próxima põe um copo de fino põe um copo de fino